O programa de exposições virtuais no Centro Cultural Otto Marx é oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura, a sociedade goiana como alternativa possível para a realização de atividades culturais, em especial as exposições de arte, durante o período de pandemia decorrente da Covid-19. A exposição Goiânia em Arte foi montada na Galeria Sebastião dos Reis, especificamente para o registro em vídeo e para a circulação virtual pelo canal no YouTube e pelas contas no Instagram e no Facebook, assinadas pela Secult Goiás. A exposição é organizada por Valdir Ferreira, presidente da Associação Goiana de Artistas Visuais, Agave, e apresenta 27 associados, reunindo 48 obras em diferentes técnicas e gêneros. A exposição coletiva é uma tradição da Associação e visa comemorar o aniversário de 87 anos de Goiânia, celebrado no dia 24 de outubro. A exposição de Goiás A exposição de Goiás 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 É uma mostra de arte em que os artistas da Associação Goiânia de Artes Visuais, Agave, prestam homenagem ao 87º aniversário da nossa linda capital goiânia. Infelizmente, Goiânia, Goiás Goiás, Goiás Goiás Goiás, Goiás Goiás, obrigado aos que aqui nasceram e aos que aqui chegaram, reverenciando o passado, mas com olhos no futuro, já voltado para as questões sociais, a produção de riquezas, a melhoria da vida urbana e, sobretudo, a dinâmica da cultura e da criação artística. Salve Goiânia! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto